Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês coisinhas baratinhas que eu não vivo sem. Eu já fiz esse vídeo aqui pro canal, não sei se eu vou repetir os itens, provavelmente sim. Porque quando é coisa que eu não fico sem, né, tipo, geralmente não é recente. Já tem muito tempo que eu uso e abuso desses produtos e eles são bem baratinhos e eu acho que, assim, fazem muito efeito. Então, pra tirar essa ideia de vocês de que tudo que é barato não é maravilhoso. Às vezes, gente, o baratinho é bom sim, é porque aquele caro é de uma marca muito conhecida e por conta da marca eles colocam mais caro. Óbvio que tem coisas mais caras que os produtos que eles usam pra fazer aquele, né, os componentes e tal são mais caros, né. Os ingredientes pra fazer aquele produto é mais caro e aí fica mais caro. Mas alguns são mais caros porque a marca é famosa, né. Enfim, eu vou mostrar pra vocês coisinhas baratinhas, mas que fazem muito sucesso e que eu não consigo ficar sem, gente. Inclusive, eu não compro de outra marca. Então, vamos lá. Eu vou começar com esse aqui, que na minha opinião é o principal. Que é esse esfoliante da Avon. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela tem um espaçozinho de estética e tal, né, ela é formada nisso. E aí eu falei pra ela, poxa, me dá um help aí com a minha pele, porque eu não faço nada na pele, não sei, não entendo nada do que é. Ah, não sei o que de antioxidante, não entendo nada, nada. Não ajuda aí que minha pele tá péssima. E aí ela falou, ah, então me fala o que você tem, que eu vou te indicar um esfoliante. Se eu não me engano, eu falei esfoliante não, esfoliante aqui, ó, já tem o meu. Porque, gente, eu amo esse esfoliante da Avon. Ele já foi mais barato, mas ainda é bem barato. Se eu não me engano, ele custa cerca de vinte e poucos reais. Tem nessa versão menor de 60 gramas e tem na versão maior. Na minha opinião, essa daqui é suficiente, demora pra se acabar, se você esfolia só o rosto. Mas tiveram seguidoras que me falaram, porque eu fiz esse mesmo vídeo lá pro Instagram e pro TikTok. Pra quem não sabe, eu também tô lá no TikTok, é arroba luma sérgio oficial, me segue lá. Lá eu faço vídeos mais rápido, sabe? E aí, muita gente falou que esfolia outras partes do corpo, as pernas, enfim, quem tem foliculite, né, e tal. Então, aí vale a pena comprar do grandão. Mas pra mim, é suficiente esse pequeno, porque eu só esfolio o rosto mesmo. Gente, ele tem muitas partículas, sabe, pra esfoliar. Porque, assim, às vezes a gente compra uns esfoliantes que tem uns negócios tão assim, que você passa no esfoliado, gente. Esse aqui tem muitas partículas, é só você fazer suavemente, que não vai agredir a sua pele. Antigamente eu fazia super, sabe, de qualquer jeito. Agora eu já faço com mais delicadeza. Esfolia super bem a pele, sem falar que ele refresca a pele. Tem uma coisa ali meio menta, sabe, que refresca a pele. Então você lava o rosto, fica limpinho e refrescante. Ai, é sensacional, sensacional mesmo. Eu super indico, não deixo de usar de jeito nenhum. Não uso outro esfoliante, gente. Eu não uso, me recuso. Porque eu já gastei dinheiro com outros esfoliantes e no final eu sempre voltava pra esse da Avon. Outra coisa, não conheço outro sabonete que tira a maquiagem igual esse aqui tira. E ele também é bem baratinho. Eu acho que ele custa cerca de 8 reais. Já é mais barato por aí. E esse aqui, gente, Mecaut. Removedor de maquiagem 3 em 1 Oil Free. Ele é um sabonete de demaquilante pós-maquiagem. Tem um dele pré-maquiagem também que eu achei nada demais. Mas esse pós-maquiagem é muito bom. Porque ele tira maquiagem... Pra quem não tem paciência de tirar maquiagem... Porque eu sou assim. Entrei no banho, passo sabonete no rosto, feio com chão e feio. Saiu, saiu. Não saiu? Vai sair na hora de me secar. E suja a toalha toda de rio, né? Ainda ficou um pouco? Amanhã sai. Eu sou assim, gente. Vida de mãe de dois é complicado, né? Ah, quando eu era solteira eu já fazia assim também. Enfim. Esse aqui é nota 10. Porque você passa... Gente, na primeira vez que eu passo já sai assim quase tudo. Nem sinto necessidade de passar duas vezes. Às vezes se tiver paciência eu passo duas vezes. Mas às vezes nem tem necessidade. Tira a maquiagem todinha da velocidade da luz. Muito bom. Não sei o que tem aqui nesse negócio. Eu sei que ele é muito top. Não fico sem também. Acabou, compro de novo. Não fico sem esse desodorante. Gente, eu achei desse grandão, ó. Nem sabia que existia. Da Ricksona. Isso aqui não te abandona, meu amor. Powder Dry. O cheiro dele é muito maravilhoso. Minha mãe não usa aerosol. Só usa aqueles de aguinha, sabe? De álcool puro, né? Que era o ideal, né? Todo mundo usar. Mas enfim. Ela falou, Luma, se tivesse um desse aqui com cheiro... Se tivesse um desse de aguinha com cheiro desse eu comprava. Porque toda vez que eu passo esse aqui ela fica... Nossa, que cheiro maravilhoso. É um cheiro, gente, sensacional. Nossa, é um cheiro de flores. Assim, tão delicadas, tão princesas. Com um toque atalcadinho. Muito bom. E fica o cheiro na axila durante, tipo, muito tempo, sabe? Ela não sai. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu também não fico sem esses perfumes da Fórmula do Nuve. Já comprei diversas vezes. Diversas. Pra presentear. Teve uma amiga minha que eu dei todos pra ela. Ela trabalha numa creche, né? Ela falou, Luma, acho que não para de me cheirar. Porque, tipo, você tem um cheiro bom. Você tem cheiro de gelatina. Você tem cheiro de pudim. Muito engraçado. Eu lembro que ela ficou louca porque ela queria outro macarrão. Que as outras tias lá da creche queriam também. E o macarrão tinha saído de linha. Pra mim, é o único ponto negativo da Fórmula do Nuve. Você tem que comprar rápido. Que bom que é barato, né? Então, fica mais fácil da gente comprar. Vende lá no shopping. Mas eles tiram de linha muito rápido. Esse meu aqui tá novinho. Eu comprei o segundo porque o meu outro tá na metade. De iogurte. Eder fala que eu fico com cheiro de boneca quando eu uso. Esse de maracujá no calor. Eu sempre me lembro dele porque ele é bem refrescante. Apesar dele se chamar doce de maracujá, ele é mais fresco do que doce. E o colhendo uvas, que é o meu favorito, né? Que tem cheiro de babalô de uva. Mas eu gosto de vários, gente. O pudim de doce de leite que eles lançaram recentemente também é muito bom. O algodão, o Dolce, tem cheiro do Egeo Dolce, do Boticário. Enfim, eu não fico sem esses baratinhos do Formando Nuvens. O pessoal que torce o nariz pros baratinhos não sabe o que tá perdendo. Outra coisa, gente. Descobri há pouco tempo esses lip tints. Ivory Care. A gente achava que essa marca era da Pacheco. Mas eu acho que não é, não. Não sei, gente. O cheirinho é bom. E esse aqui é de morango. E ele colore bem. Assim, ele não fica igual um batom vermelho. Mas ele colore. Tá vendo? Fica um pouquinho rosado. Então eu gosto muito disso. Hidrata. Você passa na intenção de hidratar. Mas dá uma corzinha na boca também. Então eu curti muito. Sem falar que pouquinho já é o suficiente pra hidratar legal. Então vai durar uma eternidade. Acabei de ver que eles lançaram de cereja. Já já tô aqui como. Me coçando pra comprar. E é bem baratinho também. Custa cerca de R$13,90. Esse Ricksona custa cerca de... Não me lembro. Esse eu não decorei, gente. Os perfumes formando novinho geralmente custam R$65,00. Às vezes entra na promoção. Mais R$65,00 pra R$100,00 já é top. Nota 10. Deixa eu colocar aqui. Aqui tem muita coisa aqui, gente. Eu também gosto bastante dos hidratantes labiais da Nivea. Esse aqui é um dos meus preferidos. De vez em quando eu gravo vídeo com ele. Por quê? Ele é perolado. Ó, vamos ver se vai dar pra vocês verem. Que ele é perolado. Dá um efeito muito bonitinho na boca. Gente, eu acho que o celular não vai focar. Mas é um rosa clarinho. E fica um efeito muito lindo na boca. De vez em quando eu uso ele. Eu gosto de todas as cores. Eu gosto de cereja. Eu gosto de frangueias. Eu gosto de melancia. Eu gosto de morango. Eu gosto de todos. Mas esse aqui, pra mim, ele é diferenciado. Custa cerca de R$15,90 nas farmácias. Varia. Vai ter farmácias que vocês vão achar por R$20,00 e poucos reais. Mas dá pra achar por R$15,00, sim. E eu não vi sem essa escova aqui, ó. Que eu comprei no Amigão. E eu compro desde quando eu era solteira. Inclusive, a maioria dessas coisas que eu mostrei pra vocês, eu uso desde quando eu era solteira. Já vou fazer três anos de casada. Essa escova aqui, gente, eu compro no Amigão. Loja Amigão. A marca dela é Escobel. Ó. Eu compro por R$10,00. Eu acho que eu tenho todas as cores. Umas três de cada cor. Porque ela é macia. Ela desembaraça muito bem o cabelo. Ó. E ela, ó. Entra bem no cabelo. Tá vendo? Nossa, eu acho ela sensacional pra fazer prancha. Porque eu não fico segurando o cabelo e passando a prancha, né? Eu pego assim a escova e passo a prancha. E ela segura super bem o cabelo. Ó. Tá vendo? Ela levanta o cabelo, ó. Então é bem maravilhosa pra fazer prancha. Nossa, eu curto muito. Muito bem. Já não, mas é de plástico. Eu prefiro fazer prancha, essas coisas que é ligado na tomada, com coisinhas de plástico. Gente, eu me sinto mais segura. Confesso pra vocês. E é isso, gente. Essas são as coisinhas baratinhas que eu não fico sem. Eu uso há anos e não penso em trocar. Deixa nos comentários outras coisinhas super baratinhas que vocês não ficam sem. Quem sabe eu nem conheça e aí eu vou procurar, com certeza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.